Senhoras e senhores combatentes desse canal, se existe uma pergunta ou melhor um pedido que é quase que semanal é Netão me ajuda a comprar uma caminhonete? Para sanar essas dúvidas eu criei uma playlist aqui no BDA 4x4 com os melhores vídeos de compra de caminhonete, de testes, de tudo que a gente faz aqui, auxílios em pré-compras. Essa playlist você acessa ela clicando neste card aqui, certo? Muito bem. Eu vou aproveitar esse exemplar de caminhonete que eu tenho aqui e vou mostrar como se encontra defeitos, ou melhor defeitos não, evidências de veículo bem desgastado. Para que quando você for comprar uma caminhonete suspeitada a quilometragem, se foi voltada, se foi baixada, você olha evidências como essa e você detecta que aquela caminhonete não corresponde, o estado de conservação. E o caminhonete como essa desse vídeo, aí você decide se compra ou não, beleza? Ô chatonildo, eu sei que você vai falar, haha, isso tá na cara, haha, essa peça pode ser trocada. É por isso que eu usei a palavra evidência e não prova. E se você é o sabichão de compra de caminhonete, por favor, cura esse vídeo. Existem pessoas que querem começar agora no mundo do 4x4 diesel e precisam de vídeos como esse, beleza Zé Mané? Show de bola? Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês. Depois desse coice, vamos começar. Primeiro, guerreiros, olha aqui. O painel de controle dos vídeos, olha isso. Perceba como está desgastado. Até aqui, onde mexe nos retrovisores, está desgastado, certo? Aqui, os diagramas aqui que indicam, as legendas que indicam o controle, percebe que já sumiram. Está vendo? Totalmente transparente. Vocês estão vendo? Bem apagado, olha só. Eu vou colocar aqui agora uma foto de uma caminhonete que tem isso aqui em bom estado, para vocês verem a diferença. Olha aí, olha só a foto. Estão vendo a diferença? Conseguiram perceber a diferença entre os dois? Então, é isso aqui. Você já sabe que eu tenho alta quilometragem. Olha o banco. O banco, geralmente ele afunda aqui, porque na hora que você entra e sai, afunda aqui essa espuma. Dá para trocar essa espuma? Dá. Isso aqui é uma evidência. É uma evidência. Não é a prova. Eu sei que dá para trocar essa ombreira do banco aqui. Mas eu estou mostrando para vocês, bem fundo, em relação àquele outro lado. Olha só a ondulação aqui. E aqui, praticamente reto. Bem fundo, certo? O volante, você vê aqui no volante, desgastado. Com sujeira entremeada, nas costuras. O descascado aqui no símbolo do Toyota, no volante. Aqui, o desgaste aqui nesses botões. Desgaste aqui, desgaste aqui. Desgaste aqui. Certo? Você vê no câmbio também, muito desgaste na manopla de câmbio. Câmbio automático, você não cambia ele. Você vai e coloca ele para frente, para trás, D, Ré, enfim. E por que está assim? Estão vendo? Não é tão... O motorista tem ácido úrico. Pode ser também. Mas eu estou ensinando vocês a verem... Eu não estou justificando por que esse veículo é assim. Eu estou mandando para vocês detectarem esses sinais que o veículo dá. Mais um desgaste aqui. Por que tem esse desgaste aqui? Deixa eu ver se aqui tem o porta-treco aqui. Tem um porta-treco aqui, certo? É sinal que ele anda com a lata há muito tempo aqui. Sabe aquela lata que tem aqui? Ele coloca aqui a lata e ela fica arriscando aqui. Ou seja, de alta quilometragem. Chegou até a arriscar. Ele anda com lata aqui. Nada contra. É isso que é para isso mesmo. Coloca a latinha, a água mineral, o refrigerante, energético. Enfim. Painel também bastante poeirado por dentro. Perceba. Ali naquele outro lado, também tem o porta-treco. Olha lá. E o desgaste é menor. Ou seja, ele andou com bastante pessoas aqui também. Olha lá. O desgaste ali. Na mesma posição. Show de bola, Guerrero? Então você vai olhando esses pequenos detalhes. Ó, chave. Eu já falei para vocês. Cuidado com a chave. Olha só essa chave aqui, ó. Folgada. Ó. A chave está folgada, ó. Bem folgada, ó. E um chaveiro aqui. Ele colocou por algum motivo. Não importa. Eu estou falando a evidência. Ó. Ó a folga. Repito. Não é prova. Evidência de conservação da caminhonete. Certo? Aqui, nos pedais de freio. E acelerador. E embreagem é melhor. E embreagem. Freio. E acelerador. Ó o desgaste. Dá para trocar essa borracha? Dá. Eu sei. Não repita isso. Mas perceba o desgaste. E aqui no tanque. Você abre o tanque aqui, ó. Aí você vem também aqui no tanque. Você olha a tampa do tanque. Como que está. Olha. Esse aqui é sinal de desgaste. Que abre muito. Ou você andou bastante. Beleza, guerreiros? Esses pequenos detalhes aqui, ó. De riscar. De riscos aqui, ó. Raspado. De tanto abrir e fechar a tampa. E aí você vê. Se a caminhonete tiver com todo esse riscado. E baixa de quilometragem. Não procede. Não corresponde. A quilometragem. Enferrujados. Em locais. Assim, ó. Sinal que lavou muito essa caminhonete. Esse tipo de. O ancorador de carga aqui da carroceria. Olha lá. Beleza, guerreiros? E aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Há um desgaste também nas soleiras, ó. Bem riscado. Aqui, ó. Desgaste nas soleiras. Outro lugar que se risca muito. E aqui, ó. Muito risco aqui, ó. Sinal que tem muito tempo. A unha. Pega aqui, ó. E risca aqui atrás, ó. Olha lá. O tanto de risco de unha. Então você vê. Se tiver muito riscado de unha. Existem cores que riscam mais que as outras. Verdade. Mas eu estou ensinando vocês evidências para detectar a real quilometragem de uma caminhonete. Outro detalhe aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. No limpador de para-brisa. Olha só. Enferrujado. Certo. Olha o limpador de para-brisa. Olha a arte do limpador de para-brisa. Aqui nesse difusor de ar. Olha a sujeira ali dentro. Olha lá. Nenhum veículo suja tanto assim. Se não tivesse sido usado com bastante... Com bastante em altas quilometragens. Beleza, guerreiros? Então, senhores. Estou mostrando para vocês aqui. Essa parte de desgaste de caminhonete. Aqui também, ó. Aqui tem bem menos. Mas, ó. Correspondendo ao desgaste aqui. No porta-treco. Aqui também está bem fofo, ó. Então, esse veículo deve andar sempre com carona, acompanhado. Enfim. Olha por dentro. Como que está a sujeira interna do teto. O teto vai encardindo com o tempo. A poeira vai colando o teto. Olha aqui. Olha como está encardido aqui. Dá para lavar o teto? Dá para limpar o teto. Eu sei. Não precisa falar isso para mim. Mas eu estou ensinando para vocês. Olha como que folga. Fica folgado o couro aqui em cima da tampa. Da tampa do console central. Então, tudo isso aqui são evidências de problema de alta quilometragem. De uso bem alto. Beleza, guerreiros? Deixa eu pegar uma caminhonete agora ali com 80 mil quilômetros. Deixa eu ver se eu terminei as evidências que eu mostrei aqui. Beleza. Deixa eu mostrar para vocês ele agora. Uma caminhonete com 80 mil quilômetros. Vamos lá. Por outro lado, temos aqui uma Hilux com 80 mil quilômetros. Olha o detalhe aqui do comando dos vidros. Olha, tudo bem branquinho. Tudo aparecendo. Todas as legendas bem legíveis, certo? A manopla do câmbio sem nenhum desgaste. Aqui, esticado o couro. Aqui, ainda tem essa ondulação, certo? O painel ainda está limpo. O teto não está encardido. Certo, guerreiros? Você percebe aquilo que eu estou falando? A soleira tem pouco risco. Aqui atrás tem menos risco de unha. Vocês estão percebendo? E aqui, olha os limpadores de para-brilho. Beleza? Essa caminhonete tem 80 mil quilômetros. Entenderam a diferença agora aqui? Certamente que sim. Então, combatentes, mais um vídeo de utilidade pública do PDA 4x4, mostrando para vocês evidências de um veículo com alta quilometragem. Evidências. Não são provas. Peças são trocáveis? Sim, são. Mas, se você for numa garagem, que mal é mal troca, lava o carro para te vender, essas peças que eu mostrei nunca serão trocadas. Beleza, senhoras e senhores? Vocês viram a diferença entre uma caminhonete com 80 mil e uma com quase 300 mil, 200 mil e lá vai varada? Show de bola? Gostou desse vídeo aí? Já deu like nesse vídeo? Já deu like? Um vídeo como esse, atendendo a pedidos de vocês. Netão, me ajuda a comprar caminhonete. Netão, eu quero entrar no Mundo 4x4. Eu tenho medo de comprar. E eles estão falando de bens de 100, 200, 300 mil reais. Então, a gente tem que ter muito cuidado no momento de aquisição. E o BDA 4x4 está aqui para auxiliar você em relação a um sonho, para que o seu sonho não vire pesadelo. Beleza, guerreiro? E sempre, como eu explico para vocês, comprem modelos de boa seleção do mercado, certo? Mas prestem atenção no exemplar em questão. Eu mostrei duas Hilux, que são as caminhonetes mais vendidas no mercado. Mais uma é excelente. Eu compraria a de 80 mil, até porque é cinza. E a outra, um exemplar usado. Não que você for ler, mas um exemplar bem usado. Você pode evitar não comprar. Entendeu? Você pode procurar um mais conservado. A não ser que tenha o seu preço correspondente com o estado de conservação. Aí vai da negociação. Não é que você não compra. Você pode ter uma vantagem na negociação. Beleza, guerreiro? Show de bola? Mas, quer tirar mais dúvidas sobre compra de caminhonete? Clique naquela playlist que eu apontei lá no começo deste vídeo. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho